Levantei um dia cedo, sentei na cama chorando Meu velho tempo de pião, nervoso eu fiquei lembrando Senti uma dor no peito, igual brasa me queimando Ouvi uma voz lá fora, parece que me chamando Eu tive o pressentimento, que a morte na voz do vento Alê estava me rondando Eu saí lá pro terreiro, lembrei nas glórias passadas Me vi montado no outro, correndo nas invernadas Também vi um lenço acenando de alguém que foi minha amada E há tempo se despediu pra derradeira morada Tive um desgosto medonho Ao ver que tudo era um sonho E hoje eu não sou mais nada Pobre de quem nessa vida nada ele se não pensou Ao me ver velho e doente um filho me amparou Recebo tanta indireta da nora que não gostou E meu netinho inocente chorando já me falou A mamãe já deu estrelos Disse aqui não é asilo Mas eu gosto do senhor Neste meu rosto cansado queimado pelo mormaço Duas lágrimas correram o espelho do meu fracasso É o prêmio de quem na vida não quis acertar o passo Abre os olhos muito tarde quando eu já era um bagaço Vejam só a situação Ai, de quem foi o rei dos pião Hoje não pode colar A Deus eu fiz uma prece pedindo pros companheiros E perdoe todas as faltas deste pião velho estradeio Quando eu deixar este mundo meu pedido derradeio Desejo ser enterrado na sombra de um anjo queijo Para ouvir de quanto em quanto As boiadas lhe passando E os gritos dos boiadeiros